Olá amigos de casa, estamos começando mais um lindo programa Panelação, um programa 100% vegano, sem crueldade animal, patrocinado pela Vans e pela Darkside, cara, né? Eu sempre imaginou que é interessante, amigo meu ou não, conhecendo agora ou não, fez um cara sensacional assim, um escritor, César Bravo. Tudo bem, César? Pô, cara, é melhor agora. E, pô, eu sou teu fã, tá? Eu não falei antes, eu tô falando agora, eu sou teu fã, faz tempo, cara. Tu é do cara true mesmo aqui dentro, cara. Então, assim, é um prazer mesmo estar aqui, bicho, na real. Muito legal, cara. Eu vou ser sincero pra você, cara. Os seus livros estão aqui na minha fila de livros que o Chico da Darkside, ele me enche de livro, cara. Me enche. Eu tenho, assim, uns 40 livros pra ler, cara, tá ligado? E nesse momento de pandemia, cara, eu não consegui ler nenhum, cara. Nenhum. Eu não sei porquê, cara. Eu tô aqui há mais de oito meses que eu tô internado. Fiquei internado quatro meses. Desde julho no passado, eu não consigo ler, cara. E agora eu dei uma pesquisada nesses livros que você fez aqui, pelo menos dos da Darkside. Eu tô super interessado, cara. Primeiro nesse aqui, ó. Né? O VHS. Que a história deve ser muito interessante, velho, de uma locadora, né? São tudo interligados numa locadora, cara. Cara, esse aí é mais ou menos uma locadora mesmo, onde começa a história, né? E o pessoal, antigamente, fazia essas promoções de VHS e coisa e tal. Eles fazem uma promoção, a gente recebe teu VHS usado e dá um desconto nas locações novas e tal. Só que aí o que acontece? Eles descobrem um monte de bizarrice dentro das VHS. A partir daí, as histórias se formam, entendeu? Nesse universo aí que o livro começa. E aí, assim, quanto mais bizarro, mais gore, mais estranho... Mas é isso, seriam quase snaps, assim, e é o dia-a-dia da galera. É tipo um Big Brother, sabe? A galera é viciada em assistir a vida do outro, né? E esse livro é desgraceiras da vida do outro, né? Basicamente. Mas por que se passa tudo... A maioria dos contos se passa nessa três línguas, né? Cidade. Existe cidade, não, né? Cara, eu não tenho uma resposta prática pra te dar. Na real, não. Na realidade, que a gente conhece, não. Mas aqui dentro, ela já tá de tal maneira... E eu tô pra te falar que já existe pra algumas pessoas, sabe? Ela se tornou realmente um lugar muito real, cara. E a galera se sente lá e... E apesar de ser uma cidade, assim, lazarenta, a galera quer ir pra lá, quer morar lá, quer viver lá. É um lugar estranho. Na verdade, Três Vils, João, é meio um inferno pessoal, cara. É um lugar que eu morei ali na fase mais dura da minha vida. Eu acho que é de todo mundo, que é adolescência, que é uma fase bizarra pra caralho. Então, assim, começou ali, cara. Três Vils nasceu ali. Nasceu nessa explosão de coisas estranhas acontecendo. E desde então, virou. Meu inferno pessoal acabou virando minha carreira. Porque é onde eu descobri a escrita pra valer mesmo. Ultracarne, meu primeiro livro também é de lá. Vem tudo desse lugar aí. Que louco, cara. César Bravo nasceu dia 27 de junho de 77, certo? Sei. Quando você nasceu, eu tava começando punk rock, velho. Tava lançando sexo, tava lançando disco. Abençoado seja. Eu tinha 13 anos já, eu tinha 13 anos. Nasceu em Monte Alto. Onde fica Monte Alto? Monte Alto fica a próxima a Ribeirão Preto. Ah, tá. Vamos onde? Ficou aqui, uns 400 quilômetros de São Paulo, cara? Cara, por aí. Você faz ficção especulativa e terror. O que vem a ser ficção especulativa, cara? Cara, ela não é nem o terror. Ela tem um bracinho no terror, a ficção especulativa. Mas ela não chega a ser terror, não. Ela afeta com assuntos incômodos. Eu colocaria dessa maneira. A minha ficção especulativa especula sentimentos incômodos. Ranços. Sabe? A maldade humana. A feridas abertas. A maldade humana, a inveja. É, cara. Os maus governantes, as más pessoas. O meu material, normalmente, é assim, cara. Ele acaba descobrindo uma ferida aberta e dá uma arranhada, sabe? Isso é bem... É quase natural na minha escrita. Não é uma coisa que eu... Eu tenho isso premeditado. Mas acontece. Os meus livros vão, em algum momento, machucar algum ponto ali. Eu mexer em algum ponto, ser mal resolvido. Isso acontece demais. Mas por quê, cara? Da onde você tirou esse estilo, cara? Onde você cavocou esse lance psicológico aí de mexer com os leitores, cara? Cara, então, não é... É, porque eu acho que é uma coisa... Uma consequência. Porque eu me envolvo tanto quando eu tô escrevendo a parada. E é como se eu realmente sentisse aquilo. Então, o incômodo que eu passo pra você, como leitor, eu senti na hora de escrever. É natural. Eu vivencio aquilo com uma potência que acaba sendo transmitido pro leitor, entendeu? O meu discurso também não é um discurso... Não é um discurso rígido. Ele vai por indireto livre. Ele é participativo, às vezes, da história. Ele é meio invasivo até em alguns pontos da história. Então, assim, não é uma coisa que afasta tanto o autor, o escritor da obra. Não, eu tô ali junto com vocês, entendeu? Eu tô ali junto com o leitor. Junto com os personagens. E é isso, cara. E aí a galera acaba sentindo esse ranço aí. É, eu vi os comentários aí, cara. As pessoas ficam incomodadas com os contos, cara. Esse livro aqui é um livro de contos, né? São 18 contos. 18 contos é foda. 18 reais. 18 contos. O que que acontece? Ele... Eu chamo de... Na real, a gente batizou de romance fragmentado. Porque são 18 histórias fragmentadas, mas compõem um só. No final das contas, é a história da Firestar e tudo o que foi encontrado nessas fitas bizarras que caíram na locadora. Agora, você deve ter frequentado essas locadoras. Eu frequentei várias. No bairro, né? Pra caralho! E a antiga Blockbuster, né? Que veio a última locadora aí do tapote. Que veio fechar, cara. Você lembra algum filme bizarro que você pegou na época? Você ficou mal de ter visto assim, cara? Que eu não devia ter visto esse filme. Em VHS? Cara, eu não sei se é da época. Eu acho que não chegou a ser VHS. Acho que já foi... Já era DVD, deixa eu lembrar o nome agora. Cara, esse filme é muito bizarro. A Serbian Movie. Ah, esse é maravilhoso. É bizarro demais, cara. Cara, esse aí, a hora que eu acabei, eu falei, puta que pariu, o que que eu fiz? Eu tô falando palavrão pra caramba. Não sei se pode, mas... Não, tá tudo bem. Cara, o Serbian Movie eu sei que algumas vezes. Eu tenho ele aqui. Eu tenho em casa aqui. Eu também. Então, eu também tenho esse pecado. Cara, tem vários filmes japoneses que são nessa onda aí, né, cara? Tem, cara. Eu tinha uma manager antes, um ano atrás, é japonesa. E ela me dava vários presentes, vários CDRs, DVDRs de filmes japoneses. Eu assisti vários, cara. Filmes de tortura. O japonês gosta muito disso, né, cara? Adora. Tem um diretor, não sei se eu vou acertar na pronúncia, Takashi... Takashi Mika, Takashi Maiko. Takashi Maiko tem também. É, ele é um clássico, cara. Ele tem uma biblioteca dele aqui também. Não sei. Bom, temos praticamente o mesmo gosto sombrio. Como funciona a sua mente sombria pra você fazer os contos, cara? É alguma coisa que você viu na TV? Ou você vai formando a história na sua cabeça? Como é que você monta uma história nessa, cara? Eu tenho vários processos. O que era muito comum no começo da minha escrita era quase um motor à explosão, assim. Era alguma coisa que me incomodava pra caramba mesmo. Eu ficava transtornado com aquilo. E aí eu sentava e botava toda aquela energia ali numa história, entendeu? Era assim. O meu processo era assim. Hoje eu já consigo organizar as gavetas maiores e tal, mas normalmente a maioria delas parte de algum incômodo. É por isso que essa ficção especulativa, sabe? Ela vai especular por que aparecer esse incômodo de uma forma ficcional. Ela vai tocar num demônio verdadeiro, num ranço verdadeiro, sabe? Numa coisa que te incomoda na vida real. Ela vai usar uma ferramenta de ficção pra especular um sentimento verdadeiro mesmo. Então você não mexe com o sobrenatural, então? Você mexe com o sobrenatural? Olha, tem história de sobrenatural? Bastante. Satãnismo. Muito. Bom, cara, o Ultracarney, esse tem uma figura adorável de satã e aparece assim, bastante mesmo. Aparece desde o começo ali, ele tá de alguma forma ou de outra, ele tá influenciando das pessoas, ele tá coletando informações pra construir, pra aumentar o império dele. Então assim, esse principalmente tem muito do sobrenatural. Ele é baseado mesmo no sobrenatural, né? Tem o Calafrios da Noite, 2013. Caverna dos Ossos, 2014. Você além da carne, parece que é a introdução, né? É, ele é o precursor, na verdade, do Ultracarney. O Ultracarney é diretor de uma tinta maldita. É uma tinta feita de sangue, abençoada pelo demônio. E essa tinta maldita é o fio condutor de todo livro, né? Então assim, o Ultracarney nasceu daí e vem do Além da Carne. Além da Carne que tinha essa história. O Vladimir Lester, é um menino cigano que fez essa espécie de pacto. Caralho, eu não senti essa ideia, cara. O Antônio é bem sombria mesmo, cara. Como você começou a escrever, cara? Como começou a ver isso, cara? Pô, cara, eu sempre gostei de terror, assim. Eu sempre consumi muito terror. Eu lia muito terror. Principalmente o visual, eu alugava muito terror. Filme de terror, assistia muito filme. Sempre tive essa curiosidade pelo terror, pelo terror extremo mesmo. E chegou uma época da minha vida que eu tava extremamente satisfeito, cara, com tudo. Nada encaixava, não tava feliz com nada. Foi meio que natural, assim. Pegar e começar a escrever alguma coisa, cara. No começo, eu comecei a escrever poema curto, que era uma porcaria também. Não vou dizer que era bom, não. Mas assim, foi onde começou, né? E a partir daí, eu escrevi umas duas histórias e resolvi mostrar. E as histórias, a galera gostou, cara. Gostou demais. Então, começou aí. Eu falei, pô, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui diferente pra mostrar, né? Não digo nem melhor nem pior, mas era diferente. Com certeza é diferente. A maneira que eu consigo indignar, revoltar, fazer pensar, às vezes, nos meus livros é diferente. Principalmente pro terror, que muitas vezes não tem esse desejo, né? Essa vontade de fazer o leitor sentir isso. Mas aí você não tinha a intenção de virar escritor de terror, né, cara? Foi um hobby. Cara, como que eu vou te falar? Eu precisava descobrir alguma coisa pra fazer essa vida valer a pena. Na verdade, foi isso. Eu tava já com pra lá de 30 anos. Não tava satisfeito. Tava com um vácuo enorme, existencial. Não tava feliz com nada. E aí, quando eu redescobri o terror, eu falei, cara, é aqui que eu me encaixo, bicho. E foi assim, ó. Depois que eu comecei, eu não parei mais. Foi uma coisa maluca, assim. Foi tipo, não abra, entendeu? Não toque ali. Porque você não vai se libertar nunca mais. Ouvindo um pouco da tua relação com o punk, foi mais ou menos isso, cara. A partir do momento que eu olhei pra aquilo ali, eu não consegui mais tirar o olho, cara. Esquece, já era. Eu tô vindo do lado a isso pra sempre. Eu não consigo. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem, sabe? Eu tava vendo um padrão aqui, cara. Tem o VHS, né? O DVD, que eu não tenho ainda, que o Chico vai me mandar. Que é a devoção verdadeira. E agora, cara? Vai pra onde? Pro streaming da morte, cara? Tem que ter um podcast aí. Cara, você sabe que de todas as que já sugeriram, a mais maneira que eu ouviu. A mais engraçada foi o Torrent. Vai ser Torrent agora. Não vai ser nem Blu-ray. Torrent! Você faz download de um filme maldito, é isso, cara? Cara, é. Eu fiquei assim, eu falei, cara, não é uma ideia, vai se dispensar, né? Quando começou a internet, em 2001, começou não. Quando eu comprei computador, esses sites, desses lugares obscuros, assim, eram meio tudo junto, assim, né? E eu comecei a frequentar uns puta lugares muito loucos, velho, de internet. Tinha um lugar que se chama Seidens Playground. Era um monte de links só de site retardadíssimo, cara. Um dos sites, o cara morreu e colocou uma câmera Night Shot dentro do caixão, tá ligado? Quando você acessava o site, você viu que era apodrecendo. Os caras lá, assim, a neta não foi ganhada, apodrecendo, cara. Esse era um, cara. Tinha outro que se chamava Gourmet Girls. Esse Gourmet Girls, cara, era só foto de mulher que nem comida, saca? As mulheres, tipo, frango assado, com maçã na boca. Uma puta bandeja, tipo, uns rangos, assim, cara. A mulher que pude comer, mulher, mas comer literalmente, era só isso. Literalmente, né? Literalmente, cara. E um outro, o cara era paraplégico e ele construiu uma guinotina. Ele ia, tipo, amputar as próprias pernas ao vivo. Você pagava, sei lá, 10, 15 dólares, não lembro quanto que é, e você podia assistir. Cara... Eu tenho uma história exatamente assim. Não está publicada ainda. Uma história deve ter uma novela, deve ter umas 40 páginas. Mas ela é basicamente isso. Só que é um negócio mais corporativo. Mas é basicamente isso, cara. E eu estou ouvindo de você agora. E alto lugar, alto lugar louco, cara. Tem música que você pegava, você vendia um para o Diabo online. Você pagava uma grana. Ah, isso é interessante. É, você apertava um botão assim e vendia um para o capeta, cara. E coisas de comer bosta. Essas coisas mais comuns, assim, esses fetiches. Ah, é. O trivial. Mais comuns de comer bosta, né? Nessa internet do submundo aí, cara. De muita história para poder fazer um hospital roteiro muito doido, cara. E o que mais me interessa de todas essas histórias é o canibalismo, velho. O lance de canibalismo me interessa pra caralho. Você tem alguma história de canibalismo? Lê, pode ler. Pode ler. Esse aqui tem um personagem que é o açougueiro. Ele não é bem um personagem. Ele é quase um invasor de corpo ali que acontece com um personagem. Que, aliás, é um personagem que é tarado por Deep Web. E ele realmente acessou várias coisas que você citou. E bem parecidos com o que você citou. Tem um até... Eu lembro desse vídeo, porque eu assisti ele. Eu botei no livro porque me traumatizou na época. Chamava... Quero ver roubar de novo. O pessoal da tribo era de estatura menor. Era quase pigmeu ali. Eles eram bem pequenos. E, cara, aparece um deles, deve ter roubado alguma coisa. O cara manda ele botar, mano, um tronco. E amputa ele, cara. Corta, desce o facão, amputa. E o cara sai pulando, sabe? Urrando de dor, sangue, esguichando. Isso nunca sai da minha cabeça, cara, esse vídeo aí. Porque eu acho que era verdadeiro mesmo. E ele acabou entrando nesse livro aí, no Ultracarney, justamente por isso. Foi um negócio que foi tão impactante pra mim quando eu vi. Que eu falei, cara, como assim, bicho? E, assim, ele já tinha o dedo dele. Agora tem isso também. Eu acho que ele já tinha três dedos faltando. E aí o cara vai e arranca o braço, porque ele não parou de roubar ainda, entendeu? Cara, é bizarro, bicho. A cena é bizarra. É na selva. Tem um puta topo quase cerimonial ali. Cara, corta o braço do cara ali, meu. É bizarro. Bizarro. Olha só, eu tenho um amigo, ele é venezuelano. Ele é cirurgião de Body Modification. Ele é todo zoado, o cara é tatuado, é cheio de chifre, assim. O cara é bem, bem... Ah, agora que eu saquei o que tu tá falando, tá? Legal, legal. O cara é cirurgião. Ele é médico formado, só que ele caiu pra estrada do Body Modification. Então, ele faz uma boa transformação nas pessoas que pagam ele. Ele me contou que uma vez ele foi um cara na Suíça. Chamou ele pra ele amputar uma perna, tá ligado? Porque esses caras, esses caras que curtem amputir, tá ligado? Gostam de amputar, arrancar dedo, arranca a pé. Sei, sei. Ele se sente bem. E o cara queria ficar assim na perna. É, do joelho pra baixo, o cara queria cortar a perna, né, meu. E ele falou que... João, lê, João, lê, lê. Ele chamou esse meu amigo venezuelano, que foi lá na casa do cara na Suíça, de primeira classe, tudo pago. O maior grano que ela pagou o cachê dele. Ele falou assim, qual perna que você quer que eu ampute? Ele falou, faz uma surpresa, né? Não fala pra mim qual que você vai. E ele foi lá, amputou a perna do cara. Na casa, tinha um chefe, cara. O chefe pegou e cozinhou a perna do cara. O cara fez um assado. E ele sentou, ele viu os convidados comerem, cara. Saca? E esse meu amigo comeu um pedaço dessa perna, tá ligado? Esse foi a lei, cara. Esse foi a lei. Esse foi a lei. O que tem nessa aqui, tem uma história desse aqui, que é do primeiro... Tu deve ter esbarrado nesse nome. Chama Calafrios da Noite. Era uma coletânea. E no Calafrios que nasceu essa ideia, que acabou vindo parar aqui. Chama Torniquete, o conto. E é de um cara que ele tem uma coceira insuportável na perna. Só que assim, ela coça, coça, e quando ela coçou o suficiente, ela começa a descamar, trincar, doer. E o cara não aguenta. E ele procura todos os meios legais pra perder essa perna, pra alguém amputar. E ninguém quer, cara. Todo mundo tenta tratar e dar remédio e manda fazer uma cumba e passa mamona, babosa, pô, tudo, né, cara? E nada adianta. E assim, o último recurso dele é a autoamputação mesmo. E ele faz de uma maneira... Não é segredo, porque conta logo, mas nem spoiler. Ele faz de uma maneira bem interessante ali, que é na linha do trem, cara. Ele deita na linha do trem e espera o trem passar, cara. Pra amputar. E assim, é. O final desse conto é bizarrésimo. O mais bizarro é que essa história, eu não sei se é verdade, mas eu tive como verdade, que é a história de um cara que chama Ian Hudson. É um inglês que ele cortou a própria perna mesmo na linha do trem. Ele não nasceu daí. É uma história que eu vi uma manchete em algum lugar. Isso nunca saiu da minha cabeça. Porque, cara, pro cara chegar a ser um putado, numa linha do trem... O cara é desses amputis aí. É o cara que tem tesão pra putar e ficar aleijado. Cara, eu acho maneiro até os caras colocam chifre e tal. Eu acho que tem umas modificações corporais. Eu acho massa. Agora, arrancar pedaço é foda. Tem cara que corta a orelha, né? Pra fazer orelha de capeta, né? Daquela... É, isso também. Até eu queria ter a orelha de toque, velho. E papo vai, papo vem. Ele começou a me falar dos restaurantes canibais que tem pelo mundo, né? Ele falou, ó, tem restaurante canibal em Tóquio, tem restaurante canibal em Nova Iorque, porque é só coisa de milionário. Uma menina chinesa, ele falou. Uma menina chinesa, um bebê, né? Os caras servem os assados de criança. Meu, geralmente, a história, a realidade é muito mais bizarra do que a ficção, velho. Você viu o que tá acontecendo hoje aí com o Bolsonaro, essas loucuras aí. É muito pior. São coisas que a gente jamais pensaria na cabeça. Eu acho que o que tá rolando, assim, o que é mais danoso pra mim, mais surpreendente pra mim, cara, e traumatizante até, não é o próprio elemento. Mas ele tá agindo, na verdade, como um agente revelador, um catalisador de desgraceira, sabe? Todo mundo que tinha aquele gel, aquela vontade de ser tranqueira, se sentiu representado e foi à luta, cara. E é isso que tá acontecendo. Não é um cara mais, é uma nação. Não, e tem gente pra caralho, né, cara? Tem que ir lá pra caralho, cara. É por isso que eu falo que eu... Eu, assim, até tem algumas páginas minhas que eu escrevo isso, que eu sou anarquista por opção e oposição por necessidade. Porque eu não suporto nenhum tipo de autoridade, cara. Nem eu mesmo me mando, nada. Não suporto, cara. Só que, assim, do jeito que tá hoje, ou você se impõe de alguma maneira e começa a bater de volta e exigir um pouco de decência, a gente tá fodido, porque não dá pra ser anarquista com uma arma na cabeça, bicho. Não. Sabe? É o primeiro que vai pra vala. É foda, cara. Eu tenho um jeito anarquista por causa do movimento punk, essas coisas todas, cara. Mas eu sei que anarquismo é uma utopia, né, cara? Nesse exato momento, você tem que iniciar a armadura de antifascista e antirracista. Pra não ter uma maneira. Eu aconselho as pessoas que estão assistindo aqui pra não desperdiçarem o voto, cara. Se você pega o voto, vota nulo, você vai estar dando chance daquele fascista se eleger. Eu mudei, fiquei velho, cara. Mudei pra caralho, cara. Não, eu também. Eu até pouco tempo atrás vou fazer a campanha pra lulo e branco. Não, não vou votar ninguém porque é tudo tranqueiro e tal. Mas, cara, não é assim, não. O que a gente não quer ter, às vezes, é o trabalho de político, de ir lá e pesquisar e descobrir um cara decente, um cara que representa os nossos valores e que pode melhorar alguma coisa pra alguém. A gente tem preguiça de fazer isso. Então, assim, é mais fácil sentar o branco mesmo, né, meu? Lulo. Aí eu não preciso pesquisar a vida de ninguém. Eu vou lá e falo, ah, fiz meu voto de protesto. Na verdade, você não protestou nada. Você tá aleijando muito cara, né? Cara, você sabe que esse programa aqui ele é financiado pela Vans, né? E pela Darkside. Você já leu meu livro? Claro que eu leio teu livro. Não, eu não... Eu não vou te mandar livro, porra, nenhum. Porque você pode pegar qualquer um pro Chico lá, meu. Não, mas eu não tenho a outra gravada. Pode mandar. É, a Vans eu vou te mandar. Um Vans. Um Vans Vegano. Sensacional. Eu sempre mostro o mesmo porque vai ser um Vans Vegano. Esse é o programa Vegano. Se você vier aqui em casa, você ia comer aquilo com o chefe, né? Não ia pra experimentar. A gente vai ver agora a minha amiga Adriele fazer um prato simples, barato aí pra provar pras pessoas que é fácil, né? Curtir um rango vegano aí sem gastar muito dinheiro. Vamos ver. Oi, panelovers. Salve nossa força. Essa semana daremos início a uma série curtinha de receitas de Natal. Todo mundo espera chegar nessa época pra comer algumas delícias. A gente vai preparar aqui algumas que são mais simples. Vamos começar com uma rabanada na versão salgada, versão veganíssima, maravilhosa. Espero que vocês gostem. Até mais! Vamos começar colocando aveia pra hidratar, igual eu ensinei a vocês na receita do molho branco. Corte três põezinhos em rodelas da espessura de mais ou menos um dedão. Leve a aveia pra bater com uma xícara de água. E depois de batida, nós vamos levar esse leite pra uma tigela com todos os outros temperos e misturar bem. Vamos mergulhar os pãezinhos uma fatia de cada vez pra que absorva o tempero. E vamos fritar por imersão em óleo bem quente, igual eu sempre falo pra vocês, até que eles fiquem douradinhos. Deixe escorrer o excesso de óleo em um papel toalha e pode finalizar com um pouquinho de sal e orégano. Sirva quentinho pra manter a crocância. Aí estamos em volta aí, acabou de ver aí que o rango da Adriele geralmente é uma... Além de ela ser uma linda menina, ela faz um rango muito legal logo pras pessoas aí interessadas no veganismo. Cara, filme que te influenciou, cara. Filmes que das anos 80, cara. Lógico que tem lá Os Exorcistas da Vida, esses filmes aí, O bebê de Rosemary. Puta, esses filmes de capeta todos, cara. Mas tem um filme que é um dos melhores, assim, cara. Que é o Reanimator. O Reanimator. Pô, eu adoro aquilo, cara. Aquela cena onde o cadáver grandão ali sai gritando, que ele acaba de ressuscitar, ele sai pulando dentro do... Eles estão numa salinha ali, o bicho ressuscita. E ele sai louco, cara. Pô, aquela cena me dá cagaço até hoje, cara. O Evil Dead primeiro, que é a experiência de massinhas ali. É sensacional, cara. Essa era da massinha aí, cara. Nunca mais vai ter igual, porque agora é tudo digital, né? Os bagulhos, né? Não, cara. Eu lembro que o Evil Dead me deixava... Ele tem uma paranoia. Ele é um filme paranoico, né, cara? Você tá naquele espaço pequeno, naquela casa, aquele monte de demônio bizarrinho se acontecendo. Ele me deixava incomodado mesmo, cara. Era a sensação de paranoia que dava no filme. É igual o Exorcista. O Exorcista, o áudio dele é pior do que você ver o filme, cara. Se você fechar o olho e ficar só ouvindo, é pior. Eu não lembro o lugar que eu li, que era essa informação, mas eu acho que tem som de animais sendo abatidos ali no meio. Então, assim, é... Aquele filme, ele é agorento, cara. Tu fica com o ranço dele. É um filme que acabou com vida de... E o horror de MTVU? É complicado. Gosto também, cara. Gosto porque o horror de MTVU, ele tem aquela... Ele tem aquele bracinho quase no iluminado, né, cara? Que é do pai de família enlouquecendo e caçando machado, né, velho? Mas, cara, tem situações no dia a dia, assim, de pressão que tudo fica meio doido, cara. O Stephen King falou que o Joe Hill pegou alguma coisa que ele tava escrevendo e começou a fazer desenhinho. E foi aí que foi a chama inicial do iluminado, que ele viu aqui e falou que ele podia acabar com esse moleque agora. E aí ele fez o iluminado com essa sensação de cura, né, com o filho. Mas não é bom, não, cara. Pô, pai furioso é uma merda, caralho. Não, não é bom, João. Eu fui vítima de pai furioso já, cara. Não quero saber. Não sou... Cara, você acredita em sobrenatural, velho? Você já viu alguma coisa estranha na sua vida? Cara, eu, na verdade, eu não descarto nada, mas eu sei que algumas coisas são escolhas, cara. Em alguns canais você bloqueia. Teve uma fase da minha vida que eu vi umas coisas muito estranhas, muito pesadas, muito assustadoras, vultos e... Sensações bem, bem trevosas mesmo, sabe? Mas era uma época que eu tava tão metido com isso, eu tava tão caçando, vamos dizer assim, esse tipo de informação, que eu não sei até que ponto isso foi uma influência pra mim e eu criei isso na minha cabeça. Eu não sei te falar se existia alguma coisa ou se eu tava criando fenômenos por influência do que eu tava consumindo. Porque, pô, eu comecei a consumir horror com 4, 5 anos. Não é idade, né, cara? É lógico que assim, quando eu tinha 12, eu já tava intoxicado, cara. Agora, teve uma vez, eu tive uma experiência muito estranha, cara, que foi realmente um toque, cara. Toque. Foi alguma coisa que pegou, assim, na base da minha coluna e puxou pra cima, até aqui, assim. Foi como se tivesse enfiado um gancho, cara, gelado e puxado pra cima, assim. E aí, cara, eu olhei pra trás, pronto pra xingar quem quer que fosse, não tinha ninguém, cara. Meu pai e minha mãe não tava em casa, minha irmã tava no portão. Essa experiência aí, eu não tenho como negar, porque foi física, sabe? Alguma coisa aconteceu ali. Ou algum nervo meu se retorceu lá dentro, eu sei lá, eu sei que eu sentia parada, cara. E eu tava fazendo o que na hora? Rodando o disco ao contrário. Então... Rodando o disco ao contrário, bora. Cara, rodei vários, velho. Rodei vários, cara. A Xuxa tem uns bagulho que você não tem nada a ver, você não lembra esse negócio da Xuxa, mas tem uns discos na Xuxa ao contrário que são muito fodas. Você é tipo induzido a escutar aquilo, entendeu? Não é que ela tá falando aquilo, mas tem umas coisas que são impressionantes, cara. Tem uma dela que fala, se não me engano, é Lama ou Diablo. Não é amo, é Lama. Fala Lama ou Diablo. Alguma coisa assim. Mas a mais legal de todas de rotação é do minuto, cara. Ah, o Vivei Satan. Vivei Satan. Satan, 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 Satan. A música prima é Viver em Satan, cara. Isso aí é especial. É o começo de uma música do rato, isso aí. Eu coloquei isso aí, esse bagulho aí. Foda, foda. Porra, tem uma história boa pra tu, cara. Eu toquei em banda. Lá atrás, né, cara? E as músicas que a gente tocou foi... A primeira foi Dead e Bionic Selfie, Sepultura, e me andava com sofrer. Aí assim, cara, naquela época pivete, velho. Sabe quando eu imaginar que ela tá falando contigo agora? Cara, desde o meu sonho mais doido, cara. E tem outra história do sofrer também. Tinha uns malucos na escola lá que... Sabe aquelas feirinhas de ciências, feirinhas de talento? Todo mundo tem que fazer um projeto, né? Pô, beleza, cara. A galera fez aqueles vulcãozinhos que feiam da fumacinha, cidadezinhas iluminadas. E teve um cara lá que chegou o mais louco possível. Era um baterista até, tocava bateria. Chegou com um poema. Esses professores todos lacrimosos, cara, emocionados, assim e tal. E ninguém tinha lido a porra do poema. Aí ele pregou o poema, colocaram numa cartolina e pregaram lá no quadro de talentos. Qual era o poema? Era sofrer, velho. O cara pegou a letra do sofrer e falou que foi um trabalho de escola, velho. E assim, foi um homenageado da escola e tudo mais. Que filho da puta, cara. Que plagiador do caralho. Cara, minha gabinha cabeçadão aí. Não consigo entender os processos. E a galera... Eu lembro depois, assim, a galera falando, falando, olha, foi de uma sensibilidade que a gente nunca imaginava que um garoto como você pudesse ser tão sensível. E, cara, eu sei que ele ficou recebendo as honras disso quase uma semana. E aí, algum cuzão, algum nerd, lá foi lá e dedou ele, cara, sabe? Aí o moleque bateu no moleque depois. Ele quebrou o moleque ainda, cara. Mas, cara, foi, assim, sensacional, né? Ele tá falando em experiências sobrenaturais, cara. Aconteceu comigo esse tempo atrás aí, o negócio. Eu tava internado com pneumonia no hospital, né? Então, eu tava na UTI. Eu fiquei internado de junho a outubro no hospital aqui, o São Camilo. E aí, nesse meio tempo que eu tava lá internado, cara, um amigo meu morreu, né? O Zumba. Quem era o Zumba? O Zumba, ele é dono do Instituto de Tatuagem, cara. O cara era um gordão, cabar, bateu esse tamanho com a cara toda tatuada. O cara era muito louco, muito engraçado. Meu amigo de anos, cara. A gente ficava brincando de que quem morresse primeiro ia contar pro outro como é que era, né? Né? E olha só que doideira. Eu tava no hospital lá, ele morreu às 10 da noite de ataque cardíaco. Ninguém queria me contar isso aí porque eu tinha aquelas diabetes que pega, sobe emocional, sobe lá em cima, né? Eu tava com medo que eu tivesse um diabetes por causa da emoção da morte do Zumba, cara. A minha esposa chegou lá no hospital às duas da manhã e me acordou e tal. Eu, o que você tá fazendo aqui, né? Ela tava lá meio chorosa. O que aconteceu? Ela me dizia, o Zumba correu. Eu, ai, eu não sei o que. Eu peguei o celular, velho, aí cliquei assim, cara, tinha uma foto dele, uma frase dele, que é ele no inferno. Entendeu? Caralho, velho. É, ele, ele, eu tinha essa foto já e eu tinha apagado porque ele me mandava merda o tempo inteiro, cara. Me mandava esses filmes de decapitação, execução do México, até a vida que eu odiava, cara, e essa foto foi mandada depois da meia-noite, cara. E não tinha, eu procurei pra ver quem mandou pra mim e não tinha quem mandou essa foto pra mim, cara. Eu recebi a foto do nada. Entendeu? Que é uma montagem dele, agora tá guardada na foto. Eu vou até te mandar essa foto pra você. Caraca, velho. E eu não tinha, eu não tinha como explicar isso, cara. E eu considerei isso aí, cara, tipo, aí, aí, ó, eu tô aqui. Sim? Não, cara, considere mesmo. Não tem explicação. Eu lembro que eu deletei essa foto, eu não tinha mais essa foto, e depois ela apareceu depois da meia-noite no meu celular, e ele morreu às dez da noite. Quem mandou essa foto pra mim, cara? Foda. Cara, é o que eu te falei, João, eu não fecho a porta. Nunca. Eu não fecho a porta, sabe? Pô, é que é complicado a gente falar que viu assim, cara, mas a minha família é cercada desses acontecimentos, sabe? Tem muito, cara. Uma coisa assim, eu passei uma desgraceira na minha vida, extrema, 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 e desde então, eu parei de ter qualquer tipo de fenômeno. Então, assim, eu não sei também se eu bloqueei isso por descrença, eu falei, eu não quero saber nem do andar de cima, nem do de baixo, então não me procurem. Eu sei que parou de acontecer, mas assim, eu via coisas estranhas, cara, eu via, principalmente coisas ruins, eu não via muita coisa boa, não. E também, eu acho que a ferramenta da escrita, ela, de alguma maneira, você canaliza isso, cara. Tem uma tia da minha esposa que ela é médium, né? E uma vez, ela falou pra mim, ela falou assim, ah, você nunca pensou em exercitar mediunidade, essas coisas? Eu falei, ah, eu não. Eu tinha que me dizer e tal. É, aí ela falou pra mim, ela falou assim, mas essas coisas horríveis que você escreve, você deve estar ajudando muita gente, você já parou pra pensar? Eu falei, cara, não sei, bicho. Porque às vezes, a escrita transcende, sabe, cara? Tem coisa que você escreve e dali seis meses, você vê uma notícia que você fala, porra, eu já escrevi. Isso que tu me contou, eu tenho um conto que chama Do que o Inferno é Feito e a aposta que eles fazem é justamente essa. São três caras e o que morrer primeiro volta pra contar pros outros dois. Só que assim, na minha história, o que volta é, na verdade, é uma espécie de zumbi, é uma entidade não muito boa, não é um amigo, né, cara? O meu é um amigo meio que tirando o sarro da minha cara, tá ligado? E outra coisa, esses dias que eu tava mal também, outra coisa meio sobrenatural aconteceu comigo, eu tinha sido internado nos primeiros 15 dias, saí fora, vim pra casa. Eu não conseguia dormir porque foi uma falta de ar, cara. Aí eu peguei, eu desci, desci aí umas 5 da manhã, liguei a televisão e comecei a ver meus programas Panelaço, cara. E olha que eu assisto meus programas, não quero ver eu falando, tá ligado? Cara, eu peguei no Panelaço da Fernanda Yang e comecei a assistir o Panelaço dela. Ele é legal, né, cara? Mó linda, tal, falou nada. Eu fiquei abatido também com ela, cara. Assisti o Panelaço dela, aí veio a minha esposa, falei, ó, tá assistindo o Panelaço da Fernanda da Fernanda Yang, era legal, né, tal. Aí eu subi a escada, cara, quando eu subi a escada, liguei o celular, fiquei sabendo que ela tinha morrido, cara. Na hora, cara, eu tive um ataque de asma, eu tive que voltar pro hospital, velho. Eu acho que, eu não entendo como eu fui ver o programa dela, assim, ficar assistindo, assim, no dia que ela morreu, cara. Eu acho que a realidade é como se fosse um monte de cordinha esticada, sabe, conectando um monte de coisa. E de certa forma, eu acho que, além da gente ser antena, captar as coisas, eu acho que alguns de nós conseguem puxar essas cordinhas, cara. É aí que vem esses acontecimentos, cara. Eu acho que certamente estão irreversivelmente ligadas já, sabe, você não separa mais, cara. Eu tenho um pessoal na Dark, por exemplo, que eu tenho uma ligação tão forte que chega a ser inexplicável, cara. É a mesma relação que eu tenho, às vezes com a minha mãe, com o meu pai, e são pessoas que não tem laço familiar nenhum, mas é a família que a gente escolheu às vezes, sabe, cara. E são essas cordinhas, cara, esse elo que fica fino entre a gente, cara. Não tem como separar isso, João. Algum livro seu desse já foi traduzido em outra língua, já, já saiu no exterior? Pra gringa ainda não, cara. Na verdade, eu fiz o processo inverso que eu traduzi esse aqui, que é do Stephen King. Mas meu, que eu sei, tá em andamento. Ainda não foi, não chegou finalmente, mas tava em processo de fazer alguma coisa assim. Mas até agora não. E trabalhar de roteirista pra cinema, cara. Filme de terror, né? Cara, então, é, então, existe a vontade, existe o desejo, existe já alguma coisa de material composto, mas eu acho que ainda não chegou a hora, sabe, o momento, todos os elos da cadeia ainda não se ligaram. Eu acho que a hora que ligar vai acontecer. Mas assim, precisa ter, eu acredito muito na vibe também, sabe, no cara certo de fazer, na energia certa pra tá fazendo a parada, porque senão não anda, João. Senão a gente vai fazer um negócio que não vai só verdadeiro. Eu acho que funcionou muito com a Darkside comigo, porque desde o primeiro momento cria um vínculo desgraçado, cara, mas uma coisa assim, como uma mágona mesmo, sabe? Desde então, tudo que a gente tem feito tem dado muito certo, cara, mas é porque era a hora certa, eu tava com a energia certa, os caras estavam no momento de me receber lá dentro também da casa, e eu acho que é isso, cara, agora a ambição, a vontade existe, os projetos já tem alguma coisa composta nesse sentido, mas eu acho que ainda tem algumas peças que ainda faltam se encaixarem. É que nem dizem Dark, né, cara? Não é se, é quando, né? Cara, uma ideia que seria óbvio, né? Contos da quarentena, cara. Na verdade, a gente, o DVD, né, que é o Devoção Verdadeira, ele, parte desse material foi escrito nesse período da quarentena. Então, assim, não é uma relação de agora, porque o período é anterior, é de 95 a 2005 ali que se passa, mas assim, o que acontece dentro da cidade, a sensação de isolamento, a sensação de desgraceira, a sensação de doença, desse mal habitando a ecosfera, sabe, do jeito que tá agora, parece que tu respirar vai morrer, isso aí que tá presente no livro todo, cara. Isso aí já tava presente, mais engraçado ainda, no VHS. Você já tem um grande vilão no VHS que se assemelha alguns personagens que a gente vai conseguir identificar na vida real. Então, assim, de alguma maneira isso já tava acontecendo nos livros, é estranho. Eu não vou dizer que o DVD seja um relato da quarentena, mas ele tem uma energia de isolamento, de caustrofobia, de medo, de morte, ele tem tudo isso aí. Agora, pro cinema, pro cinema não, pra uma série, eu acredito que ficaria muito legal a do VHS, porque o VHS é uma época muito maneira, fita, locadora, a gente acabou perdendo muita coisa nesse período de lá pra cá. A gente ganhou em qualidade, mas a gente perdeu em magia. Isso, era tão mais legal você esperar sexta-feira pra poder alugar os vídeos, né, cara? Não, até vinil, né, cara? Eu tô olhando aqui, tem uns vinil. Aliás, a minha primeira experiência de leitura foi lendo letras de vinil, pô, e tentando achar desesperadamente o que o Iron Maiden falava, Black Sabbath, Ozzy, pô, maníaco por Ozzy, chorei que nem um retardado quando o Lennie morreu. Cara, sabe, minha vivência é daquela época, eu não sei hoje em dia o que eu vivo mais. Eu tô tão ligado a essa época que, assim, inevitável escrever sobre ela, não é, sabe? Nem proposital, é que, assim, eu realmente habito aquele tempo ainda de alguma maneira. Cara, eu fiquei mal quando o Malco e o Young morreu, cara, mais que com o Lennie, sabia? Eu fiquei muito mal, cara. Sabe uma coisa estranha que aconteceu, falando de coisa estranha? O dia que o Ed Van Halen morreu. O dia que o Ed morreu, cara, eu passei um dia, eu não sabia explicar o que tava acontecendo, mas eu passei um dia desgraçado da hora que eu acordei até a hora que eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Depois disso aí, parece que o Manu veio embora, cara. Eu falando com a minha esposa, eu falei pra ela, você sabe quando parece que foi um gênio, mas de uma magnitude, embora, que todo mundo que é mais sensível sente, cara? Porque não fui só eu, depois eu conversei com outras pessoas e as pessoas falavam isso, falavam, pô, não tava bem já. Hoje, agora, pô, morreu uma na dona. Pô, cara, te falar que me deu um nó na garganta, eu falei, por que eu tô triste pra caralho desse jeito? Mas é porque é um pedaço nosso da história que tá indo embora, não é só o cara. Legal, mas foi muito bom te conhecer, viu, cara? Eu vou ler, vou ler agora, vou começar a ler agora o VHS, porque eu tô muito curioso. E eu queria agradecer sua presença aqui, cara, tá? E muito obrigado. Quem sabe a gente se encontre aí num futuro próximo aí. Pô, cara, eu faço votos que sim mesmo, João, porque, cara, tem coisa na vida que você fala assim, pô, como é que isso conseguiu acontecer? E esse encontro é uma dessas coisas, cara, porque, pô, tu habitou meu imaginário, cara, desde a adolescência, é estranho, cara, e é bom pra caralho. O prazer foi todo meu, cara, todo meu mesmo. Valeu, obrigado, então. Pessoal de casa aí, por favor, né, cara, compartilhe a gente, clica o sininho, clica tudo aí, compartilhe, ajude, ajude a somar Solidariedade Vegan, né, precisamos de doações ainda, tá? E semana que vem eu volto com alguém muito legal, muito interessante pra vocês. um grande abraço, tchau!